Olá, você que está chegando agora aqui, bom vídeo, tá bom? Hoje vamos falar da nossa antena Dual Band de meia onda, é um conceito de polo, tá? Ela consegue transmitir meia onda em VHF e 2 5 oitavos em UHF, então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF também, tá? VHF e UHF com alto ganho. Mais pra frente aqui vamos demonstrar os detalhes da antena e o teste do Return Loss dela, tá? Que seria o ROI, pra quem conhece muito o rádio aí, trabalha com rádio e pra quem é do ramo de celular, né? Opta mais pro nome VSWR ou VSWR, tá? Ou Return Loss, então nós temos um estudo dela na antena Dual Band, tá? Em Return Loss e VSWR, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço, hein? Veja os vídeos aí, bom vídeo. Olá pessoal, esse é o conceito da nossa antena, tá bom? Ela é uma antena Dual Band, tá? Ideal pra uso fixo, pra quem mora em apartamento, residência, né? Parabéns pra quem mora em apartamento, que já mora numa torre natural, o sonho de todo rádio amador. E hoje vamos falar da nossa antena aqui, compacta Dual Band, apesar de ser compacta, tem um alto poder de ganho em VHF e UHF, porque ela transmite meia onda em VHF, em 2 5 oitavos em UHF, tá bom? É uma antena de aço inox, tanto a varita de cima quanto a varita de baixo, suporta até 200 watts, tá? E essa aqui tem uma pegada diferente, ela já vem com um cabo, né? Que pode ser do tamanho que você desejar, né? Até 30 metros. E o conector, ó, no caso aqui tá o conector pra rádios móveis, mas pode ser vendido em conjunto com adaptador pra rádios portáteis, né? A ICO, Kenwood, IAESO, BIOFING, tá? Ou o conector diretamente pro rádio, no caso do BIOFING, IAESO, Kenwood, tá bom? Suporta até 200 watts. E qual que é a jogada aqui, ó, foi feita uma jogadinha aqui, o cabo desce no meio da braçadeira aqui, né? E com isso ele desce rente ao mastro, porque a antena, apesar dela tá ligada no terra, a variaste de baixo, ela também irradia, tá bom? A gente, se quiser, o sinal eletromagnético sai por aqui e por aqui. Então, como as duas tem um quarto de onda, acaba dando meia onda, em VHF e UHF, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, vamos completar o nosso décimo primeiro ano de mercado, tá bom? Aqui, ó, material de latão niquelado, né, alto acabamento, vai com a guarnição de borracha aqui. A haste de aço inox, 2 milímetros, uma base de alumínio, os grampos de aço zincado a fogo, pra aguentar chuva mesmo, ó. Tá, ó, o grampo também de aço zincado aqui, pra aguentar chuva. Ela é ideal para um mastro de 3 quartos, esse mastro não acompanha antena, mas é um mastro de TV, de 3 quartos, tá bom? De aço aqui, no caso, o zincado também, o zincado branco aqui. E o cabo de alta qualidade, tá? Era a RFS, mas a RFS largou o Brasil. Hoje nós usamos cabos de alta qualidade da empresa Datalink, que comprou a parte de cabos da RFS, então a qualidade é a mesma, o acabamento é o mesmo, e eu acredito que fizeram treinamento também. Sem falar que a Datalink também já tem uns 20 anos de mercado fazendo cabos, né? Acho que não aprendeu até hoje, não aprendi mais. E é isso aí. Já testamos o cabo também, é de alta qualidade, a mesma qualidade da KM-IP RFS. Então, trabalhamos com produtos nacionais de alta qualidade e alto acabamento, tá bom? Muito obrigado aí, bom vídeo. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários, e para frente vamos ter o ensaio da antena aqui. Outro vídeo dela ligada a um sitemaster, tá bom? E mais para frente vamos ter um outro vídeo com todas as antenas ligadas em rádios portáteis. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. Tchau. 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 foca muito em return loss. E para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, no caso do nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF. Aí usa o padrão de leitura de return loss. A antena está melhor que 14.5 db, a gente vai vir aqui, 16 db e 20 db em UHF, em 440 MHz, 444 MHz, 20 db e 148, 16 db. A gente deu um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais para frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que aí vai estar na escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, tá? Curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada, tá? usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana, famosa antena penetrator aí. Só que a nossa desenha anda para a rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis já, para a ht e para a rádio fixo, na relação da outra antena dual band também, para uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos para frente aqui. Valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá? Esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário, é o... Pra gente ver aqui, né? S331D, aí nós citamos ele aqui, ó, sitemaster, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que... Funciona também, mas não é tão, assim, profissional igual esse aqui, ó. Que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque... Leva a marca, né? Mas em si. O equipamento, pode ver, ele tá em calibração, né, ó. Cal-ON, que é a sinal de calibração. Aí sentamos ele aqui, ó, de 25 MHz até 600 MHz. Na escala de SWR. É isso aí. Que eu sempre confundo com o RETURNOS. Esse é SWR. Então tem que estar... Que é o ROE, né? Pros rádio amadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra rádio amador. Aqui é a nossa antena dipolo dual band. Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Então o ROE tem que ser melhor do que 1. Então pra faixa inteira de espectro. Aqui você vê que ela tá bem otimizada aqui pra VHF. Região do rádio amador. E pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó. Ela responde também. Então a TDX tá melhor aqui que 1.5, né? Ela tá dando aqui, ó. 1.44 aqui. Em 1.47, em 1.45, ó. Em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Já estamos chegando no 11º ano de mercado já. E o antena não é só o VSWR, tá bom. Elas tem que estar sintonizadas na frequência, né? Tem que ter ganho. No caso dessa dipola, que é uma dipola nossa de meia onda. De acinox e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí. Ela ligada no rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Seguir nosso canal. Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal. E deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado. Um abraço. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, hein.